Bom dia a todos, primeiro é um prazer estar participando desse evento, estar concorrendo também ao prêmio aí, é uma honra só de poder participar da concorrência do prêmio aí que elege os melhores do e-commerce Brasil, no meio de tantos gigantes e grandes que são referência no e-commerce. Queria agradecer também a participação aí, ao Gabriel, ao Pedro e a toda a organização do evento, porque realmente é o maior evento e o melhor evento do país em relação ao e-commerce, o melhor evento de e-commerce realmente, está cada ano crescendo mais e está cada vez mais organizado e o conteúdo também tem sido melhor. Pois bem, queria falar um pouco da empresa, da Shopphysio. A Shopphysio, ela iniciou as atividades em 2003. Na verdade, eu sou o fundador da empresa. Comecei como alguns de vocês aqui começaram, sem nenhum investidor, com a coragem e com Deus tocando aí, dando força para tocar o nosso negócio. Eu digo que no começo foi muito difícil, como acredito tenha sido para todos aqui que não começam com investidor. Então, comecei com muito apoio da sogra falando que e-commerce em 2003 não dava certo, só dava fraude. Minha esposa também comentando que isso não iria vender produtos de fisioterapia, não iria vender pela internet e só Deus realmente aí a coragem de empreendedor querendo começar um negócio. Comecei vendendo produtos nas clínicas e universidades de fisioterapia e o mercado foi mudando. Em 2008, nós começamos a vender produtos de estética. Em 2010, a estética já representava mais que a fisioterapia. Então, houve a necessidade, com o tempo, de se criar outras lojas que seriam verticais, mais especializadas para esse público, que era o esteticista, o dermatologista e o cirurgião plástico que acabava comprando esses produtos. Então, nós acabamos lançando uma vertical, a Shopping Estética, que depois se tornou a loja estética e também adquirimos, nesse ano, a Fast Saúde. Ou melhor, adquirimos no ano passado a Fast Saúde, que é uma vertical de saúde que nós trabalhamos com saúde e bem-estar de uma forma geral. Nós somos líder nacional de vendas de produtos para estética e fisioterapia e sempre fomos no e-commerce, foi a primeira empresa de e-commerce, como eu falei. E hoje nós somos uma das maiores empresas de produtos para a saúde do Brasil e uma das três maiores na área de fitness. Contamos com mais de 7 mil SKUs e hoje com três lojas físicas, São Paulo, Fortaleza, que é uma franquia modelo e Bauru, que iremos inaugurar. Bem, a empresa conta aproximadamente com 100 colaboradores, estamos em Mojiguassu, nosso centro de distribuição. Nós saímos entre as 200 maiores empresas que mais cresceram no ano de 2015, pela Deloitte Exame. E também temos um crescimento médio de 50% nos últimos anos, crescimento ao ano. E esse ano, apesar da crise, de tudo o que está acontecendo, estamos crescendo aproximadamente 20%. Estamos assim realmente na contramão de tudo o que está acontecendo, apesar do e-commerce ainda ter alguns mercados que estão crescendo, nós estamos realmente com um bom crescimento. pronto. Pois bem, vamos falar aí de Marketplace. Nós atuamos hoje nos seguintes Marketplace. Casbaí, Walmart, Submarina, Americanas, são hoje os maiores. Nós ainda não somos um Marketplace, Marketplace, mas está no nosso roadmap, ainda em 2017, ou seja, no próximo ano, sermos Marketplace também. Ou seja, subir catálogos de produtos para a saúde, ou produtos que complementam a clínica de fisioterapia ou clínica de estética, para o nosso portfólio de produtos, lá dentro da nossa loja. Bem, vamos falar um pouco sobre os pontos de atenção hoje dentro do Marketplace. Um dos pontos de atenção é o estoque. Opções de venda de produtos considerando o lead time. Nós temos algo muito específico no nosso negócio. Como que eu comecei o negócio? Voltando um pouco para as origens. Quando eu comecei sem investimento nenhum, o que eu fazia lá em 2003? Eu pegava o prazo do fornecedor, o prazo de entrega do nosso fornecedor e colocava no site. O cliente fazia o pedido e nós fazíamos o pedido para o fornecedor respeitando aqueles 15 dias, colocava uns 5 dias a mais para entrega para o cliente, para caso ocorresse algum problema, contava mais o prazo do transporte. Ou seja, naquela época ainda se permitia começar um negócio dessa forma. Os e-commerces estavam começando, alguns davam um prazo de 10, 15 dias. O máximo que era mais rápido, talvez, dava 2 ou 3 dias. Então, não existia hoje d mais 1, d mais 0. Então, as pessoas ainda, havia essa permissão. Porém, o nosso negócio, nós temos produtos de ticket médio muito alto. E para nós testarmos também alguns produtos hoje, nós ainda não temos investidor, ainda então não temos uma capacidade de caixa para ficar investindo em produtos novos, que nós não temos certeza se eles vão vender ou não. E os marketplaces, na maioria deles, não permitem que você trabalhe com o prazo do seu fornecedor. Isso, de certa forma, nos limita em vender produtos também que estão customizados, que eu vou falar mais à frente. Por exemplo, nós também vendemos produtos como cadeiras de rodas. Uma cadeira de roda que ela vai ser customizada, eu não tenho como comprá-la e deixar em estoque. Então, esse é um ponto de atenção realmente para os marketplaces, até porque muitas vezes, na nossa loja, o nosso produto acontece de acabar por algum pico de venda e nós não deixamos o produto indisponível. Ele simplesmente troca o lead time, o tempo de entrega do transportador e soma com o tempo de entrega do nosso fornecedor. Ou seja, isso hoje não é possível dentro do marketplace. Pois bem, outra dificuldade em determinar a categoria desejada dentro do marketplace. Na verdade, não é determinar, é criar. Como o nosso nicho é muito específico, eu não consigo chegar no marketplace hoje e falar, eu tenho produtos de eletroterapia estética, que é o nosso maior mercado. Ou seja, eu tenho que encaixar no meu produto em uma categoria que muitas vezes é genérica. Ou seja, muitas vezes o nosso cliente não vai ter a noção que um extra, ou uma casa Bahia, vende um produto de eletroterapia estética. Ele não vai buscar isso aí lá. Ele não está acostumado a buscar isso em um marketplace como esse, de magazine. Ou seja, se ele estivesse navegando e existisse uma categoria, a possibilidade de venda seria muito maior. Então, essa é uma dificuldade sobre a questão de criar. O que realmente tem uma dificuldade, porque hoje são muitas categorias, quando você está falando em grandes magazines. Por isso que eu acredito que tem muita sinergia em marketplace, quando nós falamos de lojas de médio para pequeno porte. Porque aí existe uma maior facilidade. O que nós estamos hoje esbarrando são nas tecnologias que algumas lojas ainda não têm de integração. Mas esse é um fator a ser superado, como ponto de atenção. Bem, atualizações automáticas. Ou seja, integração automática com RP. Atualizando o preço e a descrição ou imagem em tempo real. Então, imagina que o produto vai ter alguma alteração e, muitas vezes, o seu fornecedor e o meu fornecedor avisam depois que aconteceu a alteração do produto. Muitas vezes demora-se muito tempo para o marketplace alterar essa descrição. Então, quem está começando com o marketplace tem que tomar muito cuidado com isso. porque ele pode estar vendendo um produto que não tem as mesmas especificações que é o que você tem em estoque. E pode chegar a um produto errado para o nosso cliente. Eu estava conversando com um dos maiores fornecedores nossos e o pessoal de pesquisa e desenvolvimento comentou o seguinte. Que existia um produto que teve uma alteração e o próprio pessoal do fabricante só ficou sabendo depois que o produto já estava no mercado. Quer dizer, se internamente o fornecedor muitas vezes os departamentos não se comunicam, a comunicação para nós muitas vezes chega atrasada também. Isso é um ponto de atenção realmente para quem está começando ou já está no marketplace e tem algumas alterações nas características dos produtos. Pois bem, imagens também, que muitas vezes existe a necessidade também de alterar. Seria muito fácil se tivesse também essa integração. Porque hoje a integração que nós temos é uma integração só de pedidos e não a integração de produtos e descrições. Isso acaba sendo feito na maioria dos marketplaces de forma manual. Bem, o prazo de match do catálogo de produtos do seller, que seríamos nós, as lojas que estão no marketplace. O tempo de aprovação hoje nós sentimos que é muito extenso. Os marketplaces, eles têm, lógico, a prioridade que eles precisam colocar de acordo com o negócio deles, aquilo que faz sentido para o negócio. Porém, muitas vezes, eles não sabem a dimensão e as possibilidades, a oportunidade que o nosso produto tem no negócio dele. Até porque eles não conhecem. Eles querem vender aquilo que eles já conhecem. E muitas vezes querem colocar produtos que são mais conhecidos no mercado e deixam de colocar novidades. Então, muitas vezes, você perde o time do lançamento do produto. Pela gama de quantidade de produtos que os grandes magazines enfrentam. E, de novo, eu reforço. Por isso que é muito importante nós, médios e pequenos, nos fortalecermos em troca de catálogo de produtos também. Porque aí essa questão pode ser melhor resolvida. E é uma dificuldade hoje com os grandes magazines. Bem, produtos personalizáveis, como disse, aqui tem um outro exemplo, que são camisas de futebol. Quem vende camisas de futebol dentro de marketplace, na maioria deles, possivelmente não vai conseguir fazer algo com uma personalização. Ok. Aqui está um grande ponto de atenção. Conciliação de pagamento. Isso é algo que, na maioria dos lojistas que eu converso, aí troca experiências, tem sido realmente um gargalo. Depósito versus pedidos. E alguns marketplace não são discriminados os pedidos que compõem o depósito que eles realizaram na sua conta corrente. E aí você fica lá, igual louco, fazendo um trabalho manual para conciliar os pagamentos. Isso gera realmente um estresse no departamento financeiro. Gera um trabalho operacional muito grande para você estar conciliando esses pagamentos. Isso é um problema grande que ainda não foi solucionado de forma automática. É feito de forma manual. Bem, notas fiscais também, quando vem a comissão, né? O marketplace manda a nota fiscal de comissão para justificar a comissão que foi retida. E, de certa forma, também existe uma dificuldade muito grande, porque nós vendemos, por exemplo, desde o mês de julho. Fechou-se o mês de julho, agosto teria que vir, ou quinzenalmente teria que vir a nota fiscal da comissão. Muitas vezes a comissão que está vindo é do outro mês, ou vem a imparcial, ficam dois meses para trás. Isso realmente gera um controle manual aí, e um descontrole, muitas vezes, no departamento. Então devemos ter muita atenção. Nós podemos estar perdendo dinheiro, ou está vindo dinheiro indevido também, que eu acho difícil de acontecer. Ninguém deposita dinheiro a mais na nossa conta. Mas o inverso pode acontecer, e temos que tomar cuidado. Bem, a gestão. Para quem está começando o marketplace, vai aí uma dica, que nós precisamos reforçar, que é a coerência e sinergia entre o marketplace e o seller, que é a nossa loja. O meu produto faz sentido estar naquele marketplace? As categorias, por mais que elas não sejam as mesmas, elas têm realmente uma sinergia? Então acho que é muito importante. Acho que vale a pena fazer testes, nós podemos nos surpreender colocando produtos que às vezes não têm a ver, por exemplo, no meu negócio, eu monto a clínica toda, mas eu não tenho, por exemplo, a mesa para clínica de fisioterapia, a recepção, não tenho bebedouro. Talvez faça sentido eu fazer uma parceria com uma empresa e jogar para dentro do meu catálogo, uma empresa de imóveis, que venda isso daí. Até porque a minha logística não comportaria hoje ter mesas e tudo mais. Então temos que estudar muito mesmo, realmente ver aquilo que faz sentido da prioridade, mas também eu acredito que devemos arriscar para ver o que nós conseguimos colocar para dentro, ou nos marketplaces, que nós podemos ter algumas surpresas que o consumidor pode responder diferente. E nós tivemos um caso bem interessante. Nós tínhamos uma linha de esterilizadores. Esterilizadores era uma linha que não tinha sucesso na nossa loja, e nós nunca imaginávamos que dentro do Extra iria se vender esterilizador. Ou autoclave, me perdoa, esterilizadores eram os antigos, não se permite mais autoclaves. Bem, e por acaso, numa falha nossa de gestão, acabou se entrando o autoclave, e por sinal era um produto de uma margem muito baixa. Nós já trabalhávamos no limite. E aí é um outro ponto de atenção que eu comento mais para frente, mas que tem relação a isso, que se você não analisar realmente os seus produtos, que você precisa ter lá um target de margem, que faça sentido você estar no marketplace para você não tomar prejuízo. A não ser que você considere de forma geral todo o lucro, e se arrisque a perder em uns e ganhar em outros para você fortalecer o mix de produtos. Não é essa estratégia que eu vejo. Eu vejo realmente que o que vale a pena é estudar por categorias e até a nível de produtos aqueles que realmente geram uma rentabilidade para você não tomar prejuízo. E foi o que aconteceu. E por surpresa, o produto que menos dava rentabilidade foi o produto que mais se vendeu dentro do extra. E nós não imaginávamos. Pela nossa surpresa, como alguém hoje vai entrar no extra e comprar autoclave? Algo tão específico para um profissional da área de estética, podologia. Então realmente acabou tendo uma surpresa. Bem, então determinar as categorias onde é possível enriquecer o catálogo, por exemplo, massajadores. Nós entramos em algum marketplace, existia uma gama pequena de massajadores. Vimos como oportunidade. Então tem menos concorrência, é um produto de margem, que gera uma grande margem para nós. É um produto de curva A, ótimo, vamos colocar. Dar prioridade também para produtos de curva A. Não tentar focar tudo, colocar tudo. Até porque o próprio marketplace pode se perder. Ele pode receber uma lista imensa, imagina, eu mando para ele 7 mil produtos. Ele começa a colocar alguns produtos que nós menos vendemos, quer dizer, às vezes não tem também em estoque, vai estar sempre indisponível. Ele vai gastar um esforço grande cadastrando, e eu vou também ter um estresse lá, porque ele não está enriquecendo com os nossos principais produtos. e isso realmente pode gerar um baixo resultado dentro do marketplace. Até como eu comentei, já existe a questão do tempo, que eles não têm força operacional, manual, para tocar de uma forma rápida o cadastro de produtos. Ou seja, tem tudo a ver com esse problema também. Bem, a campanha interna do marketplace, aproveitar os big dates, as datas comemorativas, e isso tem que estar muito bem alinhado com o marketplace, para ofertar os produtos que mais se adequam na divulgação e destaques dentro do site, seja e-mail marketing. Isso é muito importante também, estar alinhado com os marketplaces. E alguns hoje dão mais abertura, e outros nem tanto. Mas isso é muito bom estar alinhado. Bem, o saque dedicado. Aumentar a eficiência do saque segundo nível, com a melhoria dos dois P's, que são os mais importantes dentro do SAC, dentro de todos os P's, os dois P's, que é processos e pessoas. Estar muito atento e melhorando cada vez mais essa questão do treinamento do seu pessoal, que no segundo nível, quando o SAC do marketplace não consegue atender, o nosso pessoal tem que estar ali apto para resolver de forma eficiente e segura, para que o cliente realmente sinta seguro e satisfeito na entrega. Nós sabemos que 60% hoje das demandas de um SAC é sobre status de pedido. Essas demandas de 60%, na maioria das vezes, são resolvidas no primeiro nível do marketplace. mas quando ela demanda para nós, nós temos que estar realmente muito bem estruturados e preparados para atender com excelência o nosso cliente. E o monitoramento do score do seller, como lojistas, nós temos que estar acompanhando a reputação. Nós já tivemos surpresa do Mercado Livre nos tirar como loja oficial no início, porque nós tivemos lá um score baixo por algumas reclamações que não foram bem controladas e acabamos perdendo a nossa loja oficial. Isso é um dos problemas que tem que estar muito atento, porque se você no começo já não estiver preparado, vamos colocar lá, vamos ver o que dá, ou não, tal pessoa vai cuidar, apesar que hoje nós temos uma equipe que é especializada em marketplace, ela é segmentada dentro da empresa, isso é muito importante também, para você não se perder no negócio. Então vai começar realmente, deixa um responsável quando possível, ou uma equipe para tomar conta. Isso é muito importante, porque senão ela se perde dentro do processo que você já está acostumado da sua empresa, porque é um novo processo, ele gera muita conturbação, quando não está bem preparado. Estando bem preparado, nós já temos algumas dores de cabeça, porque é um processo novo, é um processo diferente. Pois bem, seria isso que nós temos para colocar aí com vocês, de pontos de atenção, melhorias, e agradeço aí pela atenção, e muito obrigado aí. Uma salva de palmas, obrigado. Queria chamar agora o Cirilo para o palco, para poder fazer a apresentação. Um som. Alô? Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. e a Cirilo Furilo Cabos foi fundada em 2002, mas, na verdade, começamos um pouquinho antes. Eu, quando, no ano de 2000, eu trabalhava como motoboy, e aos finais de semana, eu retirava e instalava TVs a cabos. E essas instalações, sempre sobravam os cabos, e muitas vezes eu deixava na casa do cliente ou levava para a própria empresa, porque para mim não tinha utilidade. Num belo dia, e podemos dizer até que foi um anjo que passou na minha, que, na verdade, parou do meu lado e perguntou o que eu fazia com esses cabos que sobravam, né? Daí eu falei para ele que devolvia para a empresa ou então deixava na casa dos clientes quando os próprios clientes pediam. E ele falou assim, você está vendo essa moto que eu estou sentado aqui, eu comprei apenas vendendo esses cabos que eu retirava na Santa Efigênia. E eu não acreditando muito nisso, mas ninguém é bobo também que gosta de ganhar o dinheiro, eu acabei pegando esses cabos e guardando por um mês, né? Para a minha surpresa, num belo dia, eu levei na Santa Efigênia e consegui vender esses cabos. Eu juntou uma quantidade de 100 cabos, vendi cada um por 10, deu mil reais. Na época, eu fazia a faculdade, por isso que eu fazia esse bico, me ajudou a custear a faculdade, durante alguns meses. Bom, estava indo muito bem, muito bonito, uma história legal. De repente, a prefeitura de São Paulo decidiu tirar esses camelôs das ruas e meu principal ponto de venda tinha acabado. Bom, eu estava quase acabando a faculdade, mas, de qualquer forma, tinha que continuar vendendo, não tinha outra forma. demorou uns três meses, esses próprios camelôs começaram a voltar aos poucos, porém, não voltaram todos que eu tinha aquela gama de venda. Daí, eu vendo que ficou aquela oportunidade, acabei entrando para vender também como camelô. Isso, eu acredito que em 2001, início de 2002. e trabalhei durante quase um ano como camelô e, durante a noite, eu trabalhava no grupo UOL, que é da Folha de São Paulo. Bem quando eu estava começando a internet e, nas minhas horas vagas lá do meu serviço, eu ia aprender com eles como se vendia pela internet. E, ao mesmo tempo que eu era camelô, eu também vendia pelo Mercado Livre. Daí, eu via as oportunidades, eu vendia pelo Mercado Livre esses próprios cabos que eu retirava. Bom, foi indo, eu acredito que trabalhei mais ou menos um ano como camelô na Santa Ifigênia, à noite, eu trabalhava no grupo UOL. E, num belo dia também, a Prefeitura decidiu retirar os camelôs novamente da rua. Nesse mesmo tempo, eu já tinha aberto três boxes, porque eu precisava, eu tinha um volume grande de vendas e precisava de um lugar para guardar a mercadoria e, ao mesmo tempo, também, passar cartão, alguma coisa que o cliente tivesse a necessidade. E o foco do que, na verdade, era um modelo só de cabo, se transformou em, acredito que, mais de 500 cabos, modelos de cabos em especial. Eu acredito que, em 2005, quando realmente eu decidi abrir um e-commerce e eu já tinha experiência suficiente para abrir esse e-commerce, a Prefeitura realmente falou que não pode mais trabalhar na rua, que, na verdade, a fiscalização estava sendo feita pela PM e corri o risco até de ser preso, apreendia o carro, essas coisas todas. Eu abri meu primeiro o e-commerce. O e-commerce, na verdade, eu abri, não foi com a... Eu, na verdade, até hoje trabalho dessa forma, não foi com o interesse de me transformar rico, não foi com o interesse de... Foi, na verdade, com a necessidade de suprir a necessidade. Eu via que na Santa Ifigênia tinha grandes vendedores de eletroeletrônicos, tinha vendedores de equipamentos para PC, para Mac, e, na verdade, não tinha uma pessoa que era específica para resolver os problemas, que era, no meu caso, o cabeamento, porque todos os produtos precisam de acessórios. E eu peguei esse início de mercado. E abri meu e-commerce em 2005, já tinha o meu conhecimento. Eu comecei, na verdade, com um funcionário apenas. Eu embalava, separava, acompanhava o correio, atendia as reclamações, montava os cabos, faço isso até hoje com muito orgulho. e foi crescendo. No primeiro dia que eu abri, minha surpresa, eu tive três vendas. No segundo, isso foi, eu acredito, foi no dia 28 de um determinado mês, que esse mês, eu não sei. No dia 29, já tive quatro. E no dia 30, eu tive cinco vendas. Daí, me acendeu a chama que eu poderia ter uma oportunidade muito maior de vender. Pois bem, eu comecei com, antigamente, era uma loja chamada Vtex, que hoje, todo mundo, não sei se há muita gente que deve conhecer a loja integrada, e ela foi comprada pela Vtex. Daí, nosso boom de venda começou a se tornar a realidade que somos hoje. Hoje, a Cirilo Cabos tem em torno de 300 pedidos por dia, apenas da nossa loja, sem dizer dos marketplaces que a gente está integrado, que são praticamente todos. E, vou passar aqui um pouquinho. Os marketplaces que nós estamos integrados, a B2W, a Senova, o Walmart, Mercado Livre, Shopping Fácil, o Eric, que foi o responsável por fazer essa apresentação aqui, ele esqueceu de, na verdade, ele fez uma semana atrás, acho que não deu tempo. A gente também está no, que na verdade, não é um marketplace, mas é um comparador de preço, que é o Buscapé. O jovem aqui é, ele até me surpreendeu, a gente colocou no Buscapé, acredito que foi na quinta-feira, daí, ele me falou, ontem, eu vi ele aqui na feira, ele falou assim, a gente já está, você já fez 11 vendas. Eu falei, putz, eu nem sabia, eu não estava olhando essas vendas. e para falar de marketplace, o Adrian falou bastante ali de como se integra, de como que, eu vou falando um ponto que ele não tocou, que seria os problemas, na verdade, e até as chances de vendas que o marketplace em si, ele perde de vender. Uma coisa que a Cirilo Cabos, ele é uma empresa especialista em cabos, ou seja, o cliente tem alguma dúvida, quer ligar um determinado aparelho no outro, quer ligar um notebook em uma TV, e muitas vezes a pessoa, por não estar nesse mundo, ela não sabe como que faz isso. se for ligando na Cirilo Cabos, a gente vai ter os atendentes, os funcionários que são especialistas nisso, é fácil de resolver. Eu vejo a brecha que tem nos marketplaces, seria a pessoa que liga lá e tem algum problema, ou também não sabe como que liga, não sabe se o produto está com defeito ou não, a atendente, ou quem está atendendo, ele já de direto, ele já fala assim, o produto está com problema, o cliente quer troca, o cliente quer reembolso, e muitas vezes a gente sabe quem, eu acredito que a maioria aqui trabalha com e-commerce, que tem a questão do reverso, tem a questão do reclame aqui, e por muitas vezes o problema não é o produto, por se tratar de um produto técnico, a pessoa na verdade não soube usar. E por outro lado, do próprio integrador, que é o marketplace, ele não sabe lidar, com essa situação, eu acredito que seja muito mais fácil para eles pedir para o cliente devolver o produto, e acaba se perdendo nisso. A gente já pegou alguns casos que o cliente simplesmente pediu para estornar a venda, cancelar, ele está no direito dele, todo mundo sabe que tem aqueles sete dias que, não sei se todo mundo gosta desses sete dias de arrependimento, mas simplesmente a atendente não atendeu a pessoa, a pessoa entra com a ação judicial, tem um estado que parece que é o Rio de Janeiro, que todo mundo aqui conhece, que é complicado com a ação judicial, estamos com o problema de entregar produtos, muitas vezes, o correio não entrega, ou transportadora, principalmente, não é nenhuma crítica contra o Rio de Janeiro não, mas lá está bem complicado, e a gente acaba sendo punido por não entregar, o cliente espera apenas um dia para atrasar e já entra com a ação judicial, e eu tenho relatos, eu nunca peguei esses casos, mas eu tenho relatos de amigos que também vêm de marketplace, que tem pessoas que compram e espera atrasar um dia e já entra em processo. Se chega no prazo, ele pede para estornar essa venda, porque, na verdade, ele só está vivendo de processo judicial, e qualquer coisa já dá 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, você fazendo um acordo que seja, você paga 1.500, mais um ou dois salários mínimos para o advogado ir lá te representar. E nós, como somos de São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, teremos que ir lá no Rio de Janeiro, se for lá no Amazonas, a gente teremos que ir lá no Amazonas, eu acho que isso, o marketplace deveria aprimorar. Esse é o lado ruim. Os lados bons, o lado ruim também, eu vejo muitas pessoas dizendo que quem não trabalha com nicho, quem trabalha com eletroeletrônicos, sapatos, alguma coisa desse tipo, eles acabam reclamando que, eles acabam, não reclamando, ficam com receio de integrar, com medo do integrador pegar o seu nicho, aprender, e começar a revender por eles mesmos. Eu não vejo dessa forma, porque, na verdade, quem está no mercado corre os riscos, esse é um risco deles, porém, eles têm os benefícios de estar vendendo e expondo a sua marca. O lado bom, no meu caso, da Cirilo Cabos, por se tratar de um míssil de mercado, a gente, mesmo se não, quando eu entrei dentro do marketplace, que a Senova, eu acredito que foi uma das primeiras, desde 2012, eu sempre acompanhei o mercado lá de fora, eu vi que isso era uma tendência, na Amazon, e estava doido para quando chegasse no Brasil, ter essa oportunidade, na verdade, não para aumentar as vendas em si, para deixar a marca mais evidente, que era o fundamental. Para minha surpresa, vendemos bem, em todos os marketplaces aí citados, e o principal de tudo é elevar a marca, porque sabemos que fazer propaganda em Globo, a The World, fazemos até hoje, mas é difícil e é caro. E esse fluxo que tem esses marketplaces é muito grande, o que acaba, a pessoa, muitas vezes, compra a primeira vez com o marketplace e depois volta comprando conosco, por a gente ser mais especializado e conseguir tirar as dúvidas deles. Eu peço um pouco de desculpa, porque o Eric me falou que só poderia mandar quatro slides, daí acabou, o Eric acabou fazendo só quatro slides, mas eu falei muita coisa do improviso, pensando que era um bate-papo, mas é mais ou menos isso daí. Para falar um pouquinho da Cirilo Cabos, de 2013 para 2014, para 2015, nós crescemos 400%, fechamos com 12 milhões de vendas, esse ano o Eric falou que a gente já cresceu, em 2015, já fechamos com 12 milhões também, eu estava fazendo as contas hoje, depois que apareceu a crise, crescemos apenas 70%, e acabo ficando até triste com isso, porque o crescimento de 400% no ano passado, esse ano, só 70%, mas estão dizendo aí que a crise vai melhorar e acredito que a gente vai crescer pelo menos os 100% que eu estava pensando esse ano. E eu acho que é isso aí, vamos bater um papo aí, tendo dúvida, pode perguntar para mim. Salva de palmas, parabéns pela história aí, Cirilo, muito bacana compartilhar com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, e depois eu quero abrir para o pessoal. A gente sabe que fora do Brasil, geralmente a concentração, ela fica em um ou poucos marketplaces, e aqui no Brasil, o negócio é um pouco diferente, ele está mais pulverizado. eu queria entender com vocês como que vocês veem essas relações com múltiplos marketplaces e qual que é o impacto disso no dia a dia do trabalho. Então, os múltiplos marketplaces, o Adrien falou com muita prioridade, ter que ter cuidado de saber se o faturamento está sendo bom ou não. Eu encaro muito pela questão de estar deixando a minha marca exposta, mas você tem que tomar cuidado também as questões judiciais, de atrasos ou possíveis problemas, e a questão gerencial também. Vendas, vendas de muitos cantos e você acaba não sabendo, às vezes, aquele 10, 12, 18% que você está pagando para o seu integrador, a margem que você está ganhando seja muito pouca. Esses, eu vejo que são as dificuldades, os desafios que têm que ser encarados e têm que ser bastante balanceados para que não haja problema na sua operação. Legal. Acho que esses dois pontos são bem importantes, tanto o desafio operacional quanto o desafio financeiro, para você poder gerenciar múltiplos ao mesmo tempo. Exatamente. Bem, eu vejo que eu tenho um olhar muito positivo em relação a essa questão, porque nunca é bom deixar um ou outro, poucos, realmente, deter a tecnologia e o poder do marketplace como acontece em outros países. Acho que, quanto mais pulverizado, você divide um pouco mais a chance para que não fique apenas em um ou dois o poder de venda e o mix de produto acaba se expandindo muito mais. Eu acredito que a pressão até de negociação fica muito mais fácil quando existe até mais concorrência entre os marketplaces. Ou seja, hoje eles cobram na média de 15%, provavelmente, se tivesse um ou dois, cobrariam muito mais do que isso, 20%. Porque o mercado acaba se equalizando também. Isso acaba sendo bom. Eu acredito, então, quanto mais marketplace tiver, e reforço, quanto mais nós também fizermos marketplace não só apenas com os que são referências de mercado, com os grandes magazines, aí isso vai se tornar muito melhor para o futuro. Entre os próprios varejistas, né? Com certeza. O que eu vejo muito que pega é a questão mais da tecnologia, né? Que é algo novo no Brasil, nos Estados Unidos acho que há mais de 13 anos já existe o marketplace. Aqui, até alguns grandes quando começaram nos procuraram para fazer o marketplace de uma forma manual. Falei, cara, isso é loucura. dentro de uma operação hoje que já gera quase 500 pedidos por dia, é impossível você fazer a manual, a não ser que você invista e tenha um lucro muito grande e invista em muitas pessoas para ficar lá fazendo pedido na mão, digitando. Quer dizer, para quem está começando, tem 10 pedidos, 20 pedidos por dia, talvez até 100 pedidos, consiga controlar dentro do fluxo. A partir de 100 eu acho que é muito difícil. E aí essa questão da integração é fundamental. Hoje existem algumas plataformas que falam que realmente tem, que você troca a catálogo, mas não é tão simples assim também. Não está tão redondo assim o processo. Nós temos que ter essa atenção aí. O processo não é tão fácil de fazer troca de catálogos. Bacana. Abrir para perguntas, quem quiser levantar a mão. Temos uma aqui e algumas ali. Depois aqui. Bom dia. Pergunta para os dois, por favor. a respeito da política de preços que vocês operam. Eu sei que tem marketplace que dependendo da categoria cobra 15, na outra categoria 18, no site de vocês é isento, porque é o site de vocês, apesar das custas que vocês têm. Vocês costumam operar com preços diferentes nos parceiros? Tipo, o B2W eu ponho tanto porque cobra tanto, o meu site eu ponho mais barato, é diferenciado, ou vocês mantêm o preço em todos? Qual o seu nome? É Marcelo. Marcelo. Marcelo? Marcelo. Marcelo. Marcelo, muito boa a sua pergunta. É oportuna também. Bem, o marketplace, por contrato, você tem que manter o mesmo preço. Você concorda? Se você fosse eles, você não deixaria o seu logista entrar para depois ir no site dele e vender mais barato. Então, isso é norma de todos os marketplaces. Não posso praticar um preço abaixo. Ponto. Eu também realmente faria o mesmo. A questão também que leva a essa sua pergunta, eu vou um pouco mais além, nós temos algumas políticas de mercado com alguns fornecedores onde nós não podemos, por exemplo, dividir mais que 10 vezes. Ele equalizou. O mercado tem, existe uma tabela de preço e eu não posso vender mais que 10 vezes. Isso aconteceu com um dos nossos principais fornecedores. Aí, quando você coloca para o marketplace, ele divide em 12. Isso quebra toda a cadeia. Aí você vai explicar para o seu fornecedor que você não tem controle, o cara nem sabe o que é marketplace. A maioria não sabe. E um ponto interessante também, que é uma coisa que o Cirilo tocou aqui, que vale a pena reforçar, que é o medo de todos os lojistas que o marketplace aprenda com o seu negócio e depois ele vá no seu fornecedor direto e pule a cadeia. Isso nós estamos tratando, vai uma dica de ouro aí. O que nós fazemos hoje? Nós chegamos ao nosso fornecedor, imagina que o Cirilo é o meu fornecedor. Cirilo, você quer estar comigo no marketplace? Ou quero, vou abrir um canal, é um milhão de visitas por dia em tal marketplace, em tal é dois milhões? Ok. Para isso, então, você vai assinar um contrato com nós de exclusividade, ou seja, você não vai pular a cadeia. Daqui a pouco, ou seja, eu estou roendo o osso aqui com integrações, com equipe, e vai acontecer igual aconteceu na Toya Ross, que é uma verdade, a Toya Ross vendia para a Amazon brinquedos, isso foi o Kleber, nosso diretor, que tocou nesse assunto esse tempo, foi muito oportuno. E depois, ele aprendeu com o negócio, porque isso ninguém fala, a gente vem e fala das coisas boas, tal do marketplace, mas isso é possível sim acontecer. Quem disse que não? Quem me garante? Aqui, alguém tem algum contrato com o marketplace e fala para você que em contrato e nunca vai pular a cadeia? Se você chegar para mim, eu vou fazer marketplace com o Shop Physio, eu tenho a intenção, se eu tenho a intenção de trabalhar com o seu produto, um dia, eu vou ser transparente, eu acho que falta essa transparência, eu vou falar, eu não vou assinar, ou melhor, antes até, se você vai trabalhar dentro, eu sou um marketing, você vai trabalhar comigo, se eu não tenho intenção, eu vou colocar em contrato. Eu nunca vou trabalhar com o seu produto, Marcel, pode ficar tranquilo. Alguém tem contrato assim com algum marketplace? Alguém tentou isso? Alguém conseguiu isso aqui? Não. Então, quer dizer, eles são grandes, não dão oportunidade, eu tenho que fechar onde? com quem eu tenho poder no momento. Porque, se não, eu vou roer osso e depois quem vai comer o filé mignon é você com o outro? Não tem condições. Então, realmente, é algo que, se você colocar em contrato, você não elimina, mas você minimiza. Porque fica muito transparente também a relação com o seu fornecedor. Porque, hoje conversou, daqui a três anos, não lembro muito bem, mas não era bem assim. Não, não existe bem assim. Vamos colocar em contrato. Ponto. Acho que é uma das formas de você minimizar também a questão de haver esse pulo, Cirilo. É algo que nós temos feito lá. E a maioria dos fornecedores tem gostado e tem aceitado bem. Lógico que não faz sentido. Você já tem um fornecedor que já está lá, você vai falar, peraí, pedir exclusividade? Cara, aí já era. Não faz sentido. Nem toco no assunto. Legal. Excelente. Acho que ajuda muito a gente que é um mercado novo, que está começando agora, começar a construir e começar a entender como que a gente vai regular isso e quais vão ser os acordos comerciais que a gente vai fazer. Muito bom. Completando o que o Adrien estava falando e deixando até você mais tranquilo, Adrien, a gente pagando 12 a 15, 18% lá para o integrador, para eles é muito mais lucrativo do que eles indo no mercado e buscar esse produto. Por quê? Ele vai ter que colocar o dinheiro na frente, mas eles têm poder, de repente, pagar depois. eles vão ter que ter logística, vai ter que ter funcionário, vai ter que ter muita coisa. Eles ganhando 30%, se ele for fazer essa operação, às vezes sai menos lucrativo do que ele ganhando 12 ou 15. Pegando de você, porque toda a inteligência já é sua, não vai precisar contratar funcionário. Logística, reverso, qualquer coisa que acontecer, problema, é sua. Para eles não é tão interessante. Falando que o Marcel, completando? Eu concordo com você 100%, acho que é isso que faz o sentido do marketplace, porém, você não exclui a possibilidade dele se surpreender com o seu negócio, como aconteceu na Amazon, reforça de novo com a Toya Rosa. Não compensava para ele, era tudo lindo, era maravilhoso assim. Eu acredito que 90% dos casos aconteçam isso. Mas nós, como gestores, estamos aqui para minimizar os riscos das nossas empresas. e eu acho que não custa nada você minimizar isso com o seu fornecedor. Porque, por mais que não faça sentido ele ter todo esse custo, e eu concordo, eu também como marketplace não faria sentido, mas existe uma linha, por exemplo, que eu quero trabalhar, que eu vejo que vai entrar no meu mix de produto. E isso pode estar também acontecendo no planejamento do roadmap do fornecedor, ou melhor, do marketplace. Isso lá na frente pode haver um desajuste de expectativa. Ele não foi transparente que iria entrar, você colocou, ou gostou do seu negócio de novo, viu que era uma grande possibilidade, viu que ia ganhar muito valor se vender direto. Então, eu acho que não existe nada garantido se você realmente não tentar fechar essas brechas. Legal. Temos mais uma pergunta aqui. A minha pergunta era sobre a gestão de preços, mas eu tenho uma outra. Quanto tempo vocês estão no marketplace? Quanto representa hoje do faturamento... Quanto o marketplace representa do faturamento da empresa e, aproveitando, eu queria, assim, uma ou duas dicas práticas com relação ao pós-vendo. Na relação empresa-marketplace. A Cirilo Cabos está no marketplace desde 2012. E um assunto importante que você falou, que eu tinha até esquecido de mencionar, e que eu tinha até esquecido de falar para o Marcel também, o preço, eu, em especial, eu coloco o mesmo para todos. existe a possibilidade de mudar, mas, tecnicamente, fica muito inviável. Às vezes, o cliente viu lá no outro um valor, liga para você ver outro, o cliente acaba ficando insatisfeito. e a questão do SAC, do atendimento, é o que eu acabei de falar para vocês. Para o integrador, é muito cômodo. Falar, deu problema, falar para você, devolve, resolva aí com a pessoa. E, para nós, é muito custoso isso daí, entendeu? E a gente não consegue manobrar isso de uma forma que a gente, muitas vezes, eu entendo que é só você dar uma dica para o cliente e ele acaba resolvendo esse problema dele. A gente tenta, eu, em especial, já tentei resolver isso, mudando descrição do site, a gente faz vídeos, faz de tudo para que minimize isso daí. Mas, tem o famoso sete dias lá que o cliente tem o poder de devolver. Bem, os preços, no caso, é simples assim, é o mesmo preço e pronto para todos, até porque é muito mais fácil fazer a gestão. Agora, uma dica também, existe agora já gestão de preços, aliás, precificação dinâmica no marketplace. Já existem empresas, eu recebi aí, por exemplo, da Precifica, já agora uma ferramenta que ela consegue precificar o valor do seu produto lá no front do marketplace menor que o seu concorrente. É uma opção que nós estamos estudando, isso pode ser muito válido, porque você coloca lá um limite, tanto abaixo quanto acima, porque se ele também subir, você ganha mais dinheiro e sobe a sua rentabilidade, e se ele diminuir, ele abaixa automaticamente, dentro de um limite. Bem, respondendo também a sua segunda pergunta sobre o saque, o nosso saque, a dica é, deixe uma pessoa específica para o marketplace. Assim como algumas empresas hoje deixam pessoas específicas até para o reclame aqui, você faz uma reclamação para a empresa, não resolve, você vai lá no reclame aqui, por que o cara te liga em menos de 24 horas? Porque existe uma equipe específica. No saque nosso, existe também tanto uma equipe específica para reclamações, reclame aqui, existe uma equipe específica também para, como se fosse o segundo nível, ou seja, o último nível de atendimento prioritário para quando acontece algum problema dentro de algum marketplace. deles. Então, temos que realmente deixar uma equipe mais especializada também, com mais autonomia para tomar algumas decisões para que elas sejam mais rápidas. Porque quando o cliente chega até você, ele já teve um atendimento do primeiro nível. Ele está muito ansioso e provavelmente irritado se a situação dele já não foi resolvida no primeiro momento. Porque nós temos lá hoje um SLA quando o cliente tem experiência de compra dentro da ShopFiz ou das lojas, do ShopGrupo, SLA, essa política de atendimento rápido. Então, da mesma forma, o cliente tem que ter a mesma experiência no marketplace. E outra coisa também que eu acho que hoje os marketplaces não deixam, é você mandar um catálogo, não deixam, até por defesa deles mesmo, eles não deixam você ter uma comunicação mais efetiva com o seu cliente. Isso seria algo que eu acredito que nos próximos anos deva mudar, ou teria que mudar para ter uma relação melhor com o cliente do marketplace. Legal. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou exigente de marketplace. da Central War. A minha pergunta era realmente em relação aos pós-vendas também, mas aproveitando, é em relação à gestão de estoque. Como é que vocês fazem para gerenciar o estoque estando presente em tantos marketplaces? Se tem um estoque só e todo mundo enxerga um estoque, ou se disponibiliza X do seu estoque para cada um dos marketplaces? Bom dia. Qual que é o seu nome mesmo? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Nós, lá da Cirilo Cabos, utilizamos o ERP. Todos os pedidos caem na plataforma. Temos alguns marketplaces que a gente não usa um integrador, que, na verdade, já manda direto para a plataforma. E é uma questão muito simples. mas, se eu não tivesse um ERP em especial, pelo volume de vendas que a gente teríamos, que a gente temos, uma coisa que eu usava antes de ter o ERP, eu deixava sempre o estoque 10 a menos. Porque daí você não corria o risco de, como eu tenho três lojas físicas, não tenho o risco de vender na loja física, daqui a pouco vai buscar, já não tem mais. E por ser um produto específico, às vezes não dá tempo nem de montar ou ir buscar no seu fornecedor, que no meu em especial que vem importado da China. Daí a gente acaba se queimando. Mas, tendo o ERP, é bem fácil de gerenciar esse daí, você não vai ter problema nenhum. Bem, no nosso caso, existe a integração de quantidade de estoque, ou seja, quando o produto acaba, ele zera lá. Só que nós não podemos deixar o produto acabar. É um pouco parecido com o que ele falou. Nós não deixamos o estoque separado ainda, mas nós temos, está o nosso roadmap para colocar um estoque dedicado, assim que atingirmos uma meta de faturamento com os marketplaces desejada, e fazer sentido realmente ter esse estoque com grandes volumes. E, de certa forma, nós colocamos também um limite de segurança. Ou seja, como eu não posso deixar zerado, quando o produto chega lá em uma quantidade de alguns de 8 ou de 10, para o marketplace ele acaba zerando. Ou seja, acabam subindo produtos que eu tenho mais de 10 em estoque. Isso é a inteligência da ferramenta que nós usamos, o Ocupus, que é um integrador da EZ Commerce, que ele está ali hoje fazendo todo o gerenciamento, porque já é uma ferramenta nativa dentro da nossa plataforma, que nós usamos o Core Commerce, que acaba fazendo toda essa gestão. Eu dou uma dica também que é uma boa ferramenta, tem nos ajudado bastante, assim como também tem outras ferramentas no mercado que devem fazer isso. Aproveitando a oportunidade, eu faço parte de uma associação de lojistas que chama Black. E a Black hoje consegue negociações. Por que a Black surgiu? Não surgiu para fazer eventos como esse, não é esse o foco, mas para que os lojistas de e-commerce se unam para fazer melhores negociações com ferramentas. Então, a Black é a associação brasileira dos lojistas de e-commerce. Nós temos um grupo do WhatsApp onde nós trocamos experiências no dia a dia, temos alguns fóruns que nós fazemos também a cada dois meses, e fazemos compras, por exemplo, de embalagem juntos. Então, está lá a Eletrônica Santana, a Cabeleza, Corpo Ideal, suplementos, BB Clique, existem mais ou menos 30 lojistas, mas nós queremos chegar até 100 lojistas no final do ano. E são lojistas de pequeno, médio, alguns grandes também. Todos virtuais ou físico também? Todos virtuais. Todos virtuais. Nós temos, por política, não aceitar fornecedores de serviço dentro do grupo para ele não influenciar. Então, nós tivemos um caso de um lojista que vendeu e tornou uma agência de marketing. Pô, não, o cara tem que sair porque ele pode ser convidado a vir apresentar soluções para nós, como aconteceu com o Integra Commerce. A Integra Commerce veio, olha, eu tenho uma solução aqui de fazer a integração com os marketplaces. Então, se eu cobro lá, se ele cobrava um X, para vocês, vão ter aí 30% de desconto porque não é um lojista, são 30 lojistas. Ele acaba apresentando todas as soluções, assim como ferramenta de plataforma, nós temos algumas agendadas para fazer a apresentação e as pessoas vão ter uma negociação com empresas de transporte, embalagem, fita e tudo mais. Mas, basicamente, lojistas de e-commerce. Bacana. Pessoal, eu sei que é um tema bastante interessante e que está muito na pauta nesse momento, mas, infelizmente, o nosso tempo por hoje acabou. Eu queria pedir uma salva de palmas para o André e para o Cirilo. e agora a gente vai entrar no nosso Coffee Break e voltamos aqui no palco às 11h50. Obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti